E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. A gente está numa semana que teve um monte de spoilers aí sobre Soilua 5, afinal de contas Soilua 5 lança essa semana no Japão, então todos os spoilers já estão saindo. Inclusive saiu ali um post lá no Pokébit que já começou a mostrar todas as cartas da coleção, mas isso vai ficar para outro vídeo porque a gente meio que padronizou que o Drops TCG seria todas as terças e sextas. Então agora vamos para o acúmulo de notícias que a gente teve do último episódio para cá. A gente começou mostrando ali com um promo do ginásio ali, dos torneios do Japão ali, essas cartas são dadas como promos em torneios. Para nós ela sempre vem de uma forma mais fácil. A gente teve a Beast Ball, que é um item, você simplesmente olha os seus prêmios virados para baixo, você pode escolher uma outra bicha que você encontra lá e colocar na sua mão. Depois que você fizer isso, embaralha essa Beast Ball, tipo junto com os outros prêmios que faltaram e volta. Basicamente você não vai comprar um prêmio, você troca ela por uma outra criatura que tiver nos seus prêmios. Se tiver uma outra criatura, é bom caso vire um meta, tenha cartas que realmente seja, vamos supor, um deck de ultra criaturas. E se tiver uma outra outra criatura ali que você usa só uma cópia no deck porque ela é muito específica para uma partida só, pode ser que essa carta seja útil. Mas até o momento não parece ser uma coisa muito boa assim não. A outra carta promo é o Fione, que é a pré-evolução do Manaf, tá? Esse rapazinho aí, o Fione. 70 de vida básico. Ocean Whisper, os seus pokémons de água não podem ficar confuso. Basicamente isso. Duas energias de água para 30 de dano, o pokémon ativo do seu oponente agora está dormindo. Não tanta coisa assim interessante e tudo mais. As formas do Necrozma, tá? O Duskmane e a forma da Wings ali, né? A versão do Sogalil e a versão da Lunala. Essas cartas foram confirmadas que estarão nas nossas latas, tá bom? Elas saem na coleção que vem em fevereiro, tá? O Ultra Prism, normal, no booster. Mas a gente vai ter uma versão delas provavelmente com arte alternada dentro das latas. Então confirmadíssimas aí como promos. Então essas cartitas que virão como promos garantidas aí de lata. A gente tem, lembra daquele Sogalil GX? Aquele bom, aquele que tem habilidade que fala que nenhum pokémon seu tem fraqueza. Com duas energias ele bate o Turbo Strike 120, liga duas energias ali, dá para ele descartir um pokémon do banco. O Sogalil GX bom, o top, pois é. Ele vai vir numa box promo, tá? Sogalil GX box e também teremos a Lunala GX box. É uma pena, fica aí até uma atenção para os lojistas e para quem vai estar comprando aí, para não ficar aquela piada de quem vai comprar a box da Lunala, é bom. Bom, nós Pokétubers vamos abrir aqui, né? Sempre terá um unboxing aqui com certeza no canal de cada um desses produtos. Mas a box do Sogalil é infinitamente superior, porque é uma carta muito melhor do que essa carta da Lunala, entendeu? Que vem nos decks iniciais japoneses. A da Lunala não faz nada, a do Sogalil tem essa habilidade muito boa, o ataque dele é muito bom. Tipo, até o GX dele é interessante, entendeu? Que cura todos os danos de todos os seus pokémons. É meio bizarro, sabe? E ele ataca só com energias em colores duplas. Ele é muito roubado. Então, olha só, se você tiver a oportunidade, quando esse produto chegar aqui, já fica de olho, porque tende a acabar a box do Sogalil extremamente rápido e a da Lunala encalhar. Então, já vamos preparar emocionalmente para isso aí, porque é o que vai acontecer. É uma pena que essa carta não vem no set, por exemplo, eu acho que essa carta seria muito boa se ela viesse dentro de alguma coleção. Mas com o anúncio dessa box aí, provavelmente vai ser mais uma daquelas promos exclusivas que só vai vir na box dele própria, tá? Outros spoilers só em Lua 5, a gente teve o Alolan Diglett. Para nenhuma energia, ele dá o Iron Head, joga a moeda até dar coroa. Esse ataque causa 10, de acordo com o número de caras. Essa é uma carta boa para a pré-release, tá? De antemão eu já falo. Agora vamos para o Alolan Dictril. Ele tem 60 de vida apenas, sem nenhuma energia. Ele dá o Gold Rush, descarta quantas energias metálicas você quiser da sua mão. Esse ataque causa 30 para cada uma das energias que você descartou desse jeito. É interessante isso daí, viu? Tipo, é um HP muito ridiculamente baixo para o estágio 1, tá? O Alolan Diglett tem 50 e depois ele vira Alolan Dogtril e vai para 60. Isso é muito bizarro. Mas se o Meta estiver tomando um dano razoável contra a metálica, como a gente tem carta ao professor, tem recuperação de energia... Cara, tem algumas coisas aí que você pode construir um bom dano na sua mão, rapidamente. Você fica reciclando as energias aí, voltando. Um deck com muitas energias pode ser que tenha um potencial para um Rogue interessante, esse Alolan Dictril. Ou pode ser que seja uma Tete específica dentro de um deck metálico, no qual você constrói um dano gigantesco do nada aí, com as energias na sua mão. É interessante o dano, pois você não gasta nenhuma energia, você simplesmente descarta as energias na sua mão. A gente teve o Dialga, que meio que teve um efeito bombástico aí, tipo, deixando você jogar dois turnos. E agora a gente tem um spoiler também da Palkia GX, tá? Básico, 180 de vida do tipo dragão. Com uma energia de água, ela dá o Special Control. Não é espacial, é special mesmo. Bom, você move quantas energias você quiser do banco dos seus pokémons para esse pokémon. Ela puxa, né? Ela dá um Vortex aí pra ela, mas gasta o seu ataque. Seria bem melhor se isso aí talvez fosse uma habilidade, quando ela entra em campo, assim como o Tapococo GX ali, mas... Beleza, é um ataque. Por três energias em colores, ela dá o Hydro Pressure pra 60 de dano, mas causa 20 pra cada energia de água ligada nesse pokémon. Se tiver com três energias de água, já que ela, né... Os pokémons dragão agora, eles não tão pedindo mais de uma energia ali, porque a gente tá sem a Double Dragon, né? Então, isso já tende a mostrar que a Double Dragon não deve voltar, porque as cartas dragão tão pedindo só um tipo de energia. Se tiver com três energias de água, já causa 120 de dano, me parece um dano muito consistente, tá? É um tipo de ataque que os decks de água geralmente não tinham. Então, é interessante. Vamos agora pro GX pra ver se é tão bombástico quanto o do Dialga. Por três energias de água dos incolores, ela dá o Zero Vaniage pra 150 de dano. Então, seu oponente embaralha todas as cartas de energia de todos os pokémons dele no deck. É louco, hein? Tipo assim, porque põe aí depois uma Double, sei lá, dependendo da situação. O do Dialga é muito melhor? O do Dialga é muito melhor, mas pode ser que seja interessante. O primeiro ataque dela é ruim, o GX é meio, tipo, duvidoso. Agora o segundo ataque dela é bom. Esse Hydro Pressure aí, pra 60 de dano pra três energias incolores, é um ataque bem interessante, eu acho que pode ser uma coisa aí pra gente cogitar. Outro Blister aí que deve estar chegando pra nós de lendas luminescentes vai ser o próximo aí anunciado da caixinha, é o do Marshadow. Que vem o pingente, a carta do Marshadow, e vai vir ali alguns boosters. Pra nós, provavelmente, vai vir como Blister aí, Triple Pack, assim como veio do Pikachu do Mewtwo. O Marshadow é aquele que por uma energia psique ele dá o Shadow e Echoes, coloca um Pokémon básico da pilha de descarte no banco, entendeu? Tipo, só busca ali, né? Dá uma... uma máquina de resgate ali, tipo, diretamente pro banco. Mas é um ataque. Produz energias incolores, dá 40 de dano, joga uma moeda, se der coroa e esse ataque não faz nada. É uma carta extremamente ruim. Ao contrário do Mewtwo, que é um Mewtwo, é mais simpático, assim, de você pelo menos ter como coleção. O Pikachu, o Pikachu é uma carta interessantíssima que vinha ali no Blister. Agora, esse Marshadow não, é uma carta bem ruim. E dessa vez, parece que o pingente não é um pingente, tá? Vai vir como um chaveiro. Vocês vão estar vendo aí a imagem. Pelo menos nos Estados Unidos, a gente não vai ter acesso a isso, mas ele é um pingentinho ali, tá? Que deve estar... Ele, tipo, parece muito com o que estava sendo vendido no Pokémon Center, dos pingentinhos ali e tudo mais. Tem um que é colorido, tem um que é na versão dele só noturno. Não sei se vai ter diferença de produtos da box, porque na imagem do produto a gente vê o Marshadow na versão dele mais coloridinha aí, né? Quando ele pega essa coloração queimando aí de verde e amarelo. Bom, duas cartas Prism Star reveladas e a galera da Pokémon Compra. Eu gosto demais desses caras. Tem alguém lá dentro que gosta do Darkrai e esse cara deve ser muito abençoado, entendeu? Porque eu gosto demais dele. E eu espero que o Darkrai continue saindo em todas as raridades de Pokémon que existem, que forem saindo, porque ele é um Pokémon fantástico mesmo e eu acho que vale muito a pena. Vamos ver agora conhecer o senhor Darkrai Prism. Bom, Pokémon básico, ele tem a habilidade Nightmare Star. Quando você joga esse Pokémon da sua mão pro seu banco, você pode ligar duas energias noturnas da sua mão nele. Tá? Ele dá uma leve acelerada, né? Baixou da mão, liga duas, aí depois você dá um Elixir, e depois você põe a energia do turno e tá podendo usar o ataque dele, que são quatro energias noturnas. Ele dá um Upsal Sleep, 120 de dano, o Pokémon ativo do seu oponente tá dormindo e ele tem que jogar duas Karakorôs entre cada um dos turnos, cara, ao invés de um. Qualquer uma delas, der Coroa, o Pokémon do cara continua dormindo. É um atacante não GX, com 160 de vida, ele pode bater até 130 com o Cinto de Luta Furiosa, aí vai a 200 de vida. 130 deixa o cara dormindo, um dormindo infinito aí, né? O cara vai ter que dar duas Karakoras pra acordar. Ele entra colocando duas energias se você tiver na sua mão, né? Sei lá, cara, é meio duvidoso aí, né? Tipo, pode ser que acelere um pouco, a moral é que esse Darkrai, ele talvez não precise atacar, mas ele ajuda o outro Darkrai, do Dark Pulse, né? O Darkrai X, o deck de Turbo Darkrai, a ficar mais forte, principalmente no expandido. Eu acho que ele sozinho, como uma carta, uma coisa pra jogar ao redor dele, eu acho que não é tão interessante. Mas ele dá uma baita acelerada no deck de Turbo Darkrai. Isso daí pode ser que ele seja uma carta interessante. Talvez até mais do que o GX, só que como Prisma, só pode usar uma cópia. A gente tem a Super Boost Energy, né? Que eu tava ansioso aí por uma energia Prisma, e eu já tô aqui. Tem quatro símbolos de energia aí no desenho dessa carta. Quando essa energia, ela provine uma energia incolor, tá? Só. Mas quando você liga ela num Pokémon estágio 2, essa carta, ela pode virar todos os tipos de energia. Mas provine um tipo por vez. Se tiver ligado num Pokémon estágio 2, e você tiver três ou mais estágio 2 em campo, ela provine todos os tipos de energia, quatro delas, cara. Tipo, sabe? Bizarro. Ela vira uma 4 Rainbow Energy. Mas pra ela virar uma 4 Rainbow Energy, você tem que ter três estágio 2 em campo. É totalmente absurdo, cara. Eu não vejo isso daqui jogar de forma alguma no momento, sabe? Talvez esteja me faltando aí a visão além do alcance da espada justiceira, mas, cara, eu não vejo nenhuma forma de Super Boost Energy jogar nesse momento. Parece ser aquela Prisma que você abre do booster e fica chateado, já que não era muito o que você queria. Eles deram uma atualização ali no Guzlord EX Box na imagem, porque agora sim, eles colocaram o Guzlord EX com a arte alternada, o que faz sentido, porque já era uma box que não era tão interessante, e agora eles colocaram a arte alternada do Guzlord aí. Então sim, teremos Guzlord Promo e a arte dele é diferente. Então, pra quem faz coleção como eu, é uma coisa interessante. Outro apoiador da coleção só em Lua 5 é a Mars, da equipe Galaxy ali, então a gente teve o Cyrus e agora a gente tem a Mars também, tipo o pessoal da quarta geração. Ela compra duas cartas e você descarta uma carta randômica da mão do oponente. É um cucui, né? Ao invés de aumentar 20 de dano do seu ativo, você descarta uma carta da mão do oponente. Bom, provavelmente vai ter a versão regular também, a gente só viu ainda a versão Full Art dela, muito bonita a carta, tá? E as outras apoiadoras desse set, a gente tem o Locker ali, a versão dele Full Art, tá muito bonita, a Gardenia, muito massa, Mars, muito massa, o pai do Naruto ali, Valkyrie Full Art, muito bonito também e a mais bonita de todas, cara, a Cynthia, que já é uma carta holográfica dessa coleção, a versão da Cynthia. Tem tudo pra ser uma das cartas mais caras da coleção, a Cynthia Full Art, porque ela é foda, entendeu? Ela é bonitona, a carta tá massa e depois que eles repaginaram isso aí, todas as Full Art, praticamente só em Lua 5, não tem nenhuma feia, cara, todas são massa, todas são bem bonitas, mesmo o efeito sendo ruim, da maioria delas, você sempre quer ter elas aí, são cartas muito bonitas. Bom, pra finalizar, eu vou falar do Spiritomb, Abomasnow, Drapion, Wash Rotom e Frost Rotom. Realmente, os outros dois Rotons pro Deck e Rogue de Rotom aí, né, com essa habilidade absurda, vieram do tipo água, tá? Então, a habilidade Rotomotor aí pro Frost Rotom, que é o Rotom da geladeira, ele, por uma energia de água e o Minkolor, ele dá o Frost Crash pra 10 de dano, mas causa 20 de dano pra cada energia ligada em todos os pokémons do seu oponente. Se o cara deu Stall ali em muitas energias em campo, você vai de Frost Rotom e ele tem a habilidade que, se tiver 9 ou mais itens na pele de descarte, você ignora os custos de ataque desse pokémon. O Wash Rotom, a mesma habilidade, se tiver 9 ou mais ali, ele faz também, pode atacar sem energia, 90 de vida e o ataque dele é o Wash Arrow. Esse ataque é o da 50 de dano a um dos pokémons do banco do oponente, ele dá um snipe ali, né, não é tão interessante assim. Talvez o primeiro ali é mais resposta contra determinados decks se você tiver que usar um atacante de água. Outro spoiler aqui é o Spiritomb, 70 de vida básico, você procura no seu pilha de descarte por duas cartas de suporte mostra pro seu oponente e coloca na sua mão. Uou! Temos aqui, cara, tipo, é uma Samina, né, só que é um ataque. Tipo, só que esquece o estádio. Ele pega dois supporters, mostra pro oponente e coloca na mão, cara. Depois, tipo, você vai lá e reaproveita aqueles Guzman. Pode ser que em determinados decks ou você, principalmente controle, você possa usar menos quantidades do apoiador X ali específico pra você usar o Spiritomb. O ataque é interessante, é uma boa adição pra nós porque é um efeito bom que em algum determinado momento que a gente tiver que estudar alguma coisa mais interessante, esse Spiritomb pode ser cogitado sim. Temos o Drapion que evolui dos Corrupt e por quatro energias psíquicas ele tem que dar um ataque muito bom, cara, sem de dano e o Pokémon ativo tá envenenado e paralisado. É interessante porque paralisa, mas quatro energias psíquicas parece ser muito pesado. E pra finalizar, vamos aqui com o Sr. Abomasnow com a habilidade Blessing of the Frost Covered Trees. É uma habilidade, tipo, eu tô ansioso já pra ver isso aqui, cara, em português. O abençoado, cara, Blessing of the Frost Covered Trees. Cara, vai ser engraçado. Edgar, tô ansioso, hein? Tô de olho. Quando você jogar esse Pokémon da sua mão pra evoluir um Pokémon seu durante o seu turno, você pode ligar uma energia de água dessa pilha de descarte em um dos seus Pokémons. Bom, ele dá uma Aquapatch, né? Ele dá uma Aquapatch ali pra energia de água quando ele entra em campo. Depois ele dá o Hypno Hammer pra 80 de dano porque o Pokémon ativo tá dormindo. É, com Devolution Spray pode ser que substitua aí quem sabe o Aquapatch numa determinada situação, mas não parece ser tão interessante assim também, não. Depois a gente tem aqui, ó, o Senhorito Weavile. Por uma energia incolor ele dá o Ice Wind pra 10 e o Pokémon tá dormindo. Depois por uma energia noturna ele dá 50 de dano vezes a quantidade de Pokémons com habilidade. É o mesmo ali só que mudou a arte ali assim também como essa Cresselia que a gente tem aqui básica. Uma energia psíquica Cresset Moon Turn descarta uma energia desse Pokémon e troca todos os danos desse Pokémon com o Pokémon ativo do oponente. Ele dá o ataque do Mewtwo substituição de dano do Mewtwo X só que de uma forma mais fácil. Depois ele dá o Psíquico velho Psíquico aí 60 de dano mais 20 pra cada energia ligada no Pokémon ativo do oponente. Bom, basicamente todos esses spoilers aí foram. Agora a gente já tá com a coleção finalizada a coleção que lança agora dia 7 ou 8 aí no Japão. Então agora acho que a gente volta pra um vídeo já de review com todas as cartas aí da coleção Soilô 5 o que passou o que não ficou de spoiler o que saiu depois aí só quando o pessoal abre o booster mesmo. Mas eu acho que com essa finalização aí pau que achei um atacante água interessante. Dark Ray Prisma mais ou menos é um up aí pro Turbo Dark Ray mas não pra pro nosso jogo. Sol Galil GX é meio triste ele ter uma box ele não vir num set porque seria uma carta que faria as pessoas comprarem aquela coleção quando eu falo que faria as pessoas comprarem coleção o público do competitivo porque o público do casual ele compra de toda forma ele vai comprar a box ali da Lunala também então é tipo a gente compra de tudo quando a gente coleciona e quando a gente é do casual. Bom pessoal não esquece de deixar nos comentários qual a novidade que você gostou mais desse Drops TCG tá bom? Espero que vocês tenham gostado muitíssimo obrigado que vocês estejam passando por um ótimo dia Brofish dos Brothers pra encerrar tamo junto e até a próxima valeu demais uuuh Tchau